0-1-2-3, ah, 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 ah Ela me diz, ah, 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 ah Que isso é um fim, sem ter asas Não tem um fim de semana que eu não bebo isso 0-1-2-3, se sua mãe me Tira a roupa, tipo um filme, me dissenta assim Não tem um fim de semana que eu não bebo isso Não tem um fim de semana que eu não bebo isso